Salve, salve, galerinha! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal GugaTube, que vocês já sabem, né? Tem o melhor conteúdo todo o tempo. E hoje, então, trago uma curiosidade para vocês. Lembrando que não é fofoca, é notícia, tá bom, gente? Muita gente tá comentando aí que meu canal é de fofoca. Se não gosta, é só se desinscrever do canal e não ver mais, né? E quem gosta, continua comigo aí, tá bom? Amo todos! Hoje, mais uma curiosidade, então. Você sabia que o William Levy e a ex-RBD Anaí, a Eterna Mia Colucci, né? Iriam protagonizar uma novela juntos? Então, vem saber mais sobre isso aqui comigo no canal GugaTube. Mas antes, se você é novato por aqui e chegou agora, inscreva-se agora mesmo e clique no sino de notificação. Mas clique em todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o seu like também, que é muito importante, e um gostei, que ajuda a nos fortalecer. E seu comentário. Será que esse par romântico daria certo? Tudo bem, tudo bem. Eu amo o Brasil. Obrigado, muito obrigado, João. O galã cubano iria fazer uma telenovela com a loira do ARBD, porém os planos não se concretizaram. E todo mundo que é fã recorrente aqui no canal já sabe, né? William Levy começou sua carreira lá em 2002 e 2003 em dois reality shows transmitidos pela Telemundo, La Isla de la Tentacion e protagonistas de novelas. E depois disso, começou a ficar conhecido e gravar muitas novelas. E hoje é conhecido como Brad Pitt Latino. Já gravou o videoclipe da Jennifer Lopes, já dançou em um reality de dança em 2012. Fez parte na saga Resident Evil. E atualmente, né? Está junto com a atriz Elizabeth Guterres, onde tem dois filhos, Christopher e Katie Alexandra. E também Levy é filantropo, ou seja, ele doa seu tempo e dinheiro para construir moradias para os sem-tetos no México. Fazendo parte da fundação Alianças que Constroem, também faz parte do projeto social 1kg de ajuda, que arrecada alimentos para as famílias mais pobres do México. E a Anaí, a nossa eterna Mia Colucci. Seu nome completo é Anaí Giovanna Puente Portilla de Velasco, mais conhecida simplesmente por Anaí. Nasceu no dia 14 de maio de 83. É uma cantora, atriz, compositora e empresária mexicana. Foi primeira dama no estado mexicano de Chiapas, porque estava casada com o então governador Manuel Velasco. Anaí começou antigamente, muito tempo atrás, num programa infantil chamada Chiquilhadas da Televisa, quando foi acompanhar sua irmã, Marichelo Puente. E depois veio muitas séries novelas. A novela então que ela explodiu foi lá em 2004 com Rebelde. Depois de Rebelde foi chamada para muitos trabalhos. Atualmente então ela se dedica mais à família. Não está atuando já faz muito tempo. Então para quem não sabe, o galã cubano William Levy e a ex-RBD Anaí seriam o par romântico principal da novela Sortilégio, lá em 2009. A produtora Carla Estrada queria muito que os dois atores trabalhassem juntos. Porém, o plano ficou no papel. E Jaqueline Bracamontes acabou ficando com o papel principal de protagonista ao lado do galã cubano. Anaí chegou a conversar então com Carla Estrada para fazer parte da trama. No entanto, tudo acabou ficando no campo da negociação. Já que a ex-RBD não queria fazer cenas tão quentes com o galã cubano. Coisa que não foi um problema para Jaqueline. que fez todas as tais cenas quentes com William Levy. E já antes de iniciar a novela, Carla Estrada então já falou para Anaí que a novela seria com cenas quentes. Porque o próprio nome já diz Sortilégio, uma atração irresistível. Sortilégio marcaria a volta de Anaí às telenovelas. Porém, não foi em 2009. O regresso dela aconteceu mesmo em 2011 quando a loira protagonizou a trama Dos Hogares. Novela que passou no horário nobre mexicano. No entanto, o folhetim não emplacou. Ao contrário de Sortilégio, que foi um verdadeiro sucesso e que ganhou a primeira exibição aqui no Brasil no final de 2014. Sendo que o SBT foi praticamente obrigado a transmitir a trama. Já que as fãs e os fãs de William Levy imploraram para a exibição do folhetim. Anaí também alegou que não teria muito tempo para gravar Sortilégio. O que fez Carla Estrada procurar o mais rápido possível uma substituta à altura. E encontrou, né? Porque Jaqueline fez muito bem o seu papel. Vale ressaltar que a Televisa tinha muito interesse em ver Anaí e William Levy juntos na telenovela. Já que o galã cubano fez muito sucesso com outra ex-RBD Maitê Perrone. E ambos atores, Maitê e William, tiveram tanta química em cena que acabaram protagonizando duas novelas em um curto espaço de tempo. Primeiramente em Cuidado com o Anjo em 2008 até 2009. E depois em Triunfo do Amor em 2010. Relembrando que o galã cubano já não faz mais novelas. O ator finalizou seus trabalhos na Televisa em 2013, quando protagonizou sua última novela, A Tempestade, aonde compartilhou os créditos com a sua ex-miss universo Jimena Navarrete. Desde então, William está afastado das telinhas para a tristeza de seus fãs, né? Já Anaí foi primeira dama e não pensa em fazer novelas, focando unicamente em sua carreira musical, aonde a ex-RBD já lançou vários hits. Sortilégio foi exibida então em 2009, com sucesso no México, e foi a última novela da atriz e apresentadora Jaqueline Bracamontes. E você? Acha que daria certo essa combinação Anaí e William Levy? Comenta sua opinião logo abaixo, que é muito importante. E já deixou aquele like maroto? Então tá bom, muito obrigado. Compartilhe para os amigos, obrigado por tudo, por essa audiência incrível. Somos 100 mil inscritos, amo cada um de vocês. Um grande beijo no coração, se cuidem e voltem sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.